O Corpo de Bombeiros Militar de Tubarão foi acionado por volta das 9h30 da manhã desta sexta-feira para uma ocorrência de incêndio em um veículo na Avenida Patrício Lima, no bairro Maitá, em Tubarão. O carro era um Fiat Palio de cor cinza com placas de São José. O fogo vinha do compartimento do motor e do painel. Foram utilizados 100 litros de água e um extintor para o controle das chamas. Até o momento, o Corpo de Bombeiros não identificou a causa do incêndio.